Fique bem! Bebida de graça, mulherada solta bebendo no pico Olha como eu fico, olha como eu fico Eu já tô vendo a maldade Hum, bom demais pra ser verdade Olha aí quem tá chegando, a mais linda da cidade Patricinha metida, blusa colorida, elegância, ela é forte, sensação da balança Eu vou dar um jeito nela, ela vai ser dominada Tomador de patrícia causando na pista, capa de revista, nunca vi ela na cara Mas eu te acho delícia, patricinha dominada Fique bem! Hoje você vai ficar bem, toda doida bebê, toda louca Vem, hoje você vai ficar bem, toda doida Vem, vem, toda doida Bebida de graça, mulherada solta bebendo no pico Olha como eu fico, olha como eu fico, meu Deus Eu já tô vendo a maldade Hum, bom demais, rapaz, pra ser verdade Olha aí quem tá chegando, a mais linda da cidade Patricinha metida, blusa colorida, elegância, ela é forte, sensação da balança Eu vou dar um jeito nela, ela vai ser dominada Tomador de patrícia causando na pista, capa de revista, nunca vi ela na cara Mas eu te acho delícia, patricinha dominada Vem que vem! Hoje você vai ficar bem, toda doida bebê, toda louca Vem! Hoje você vai ficar bem, toda doida bebê, toda louca Patricinha metida, blusa colorida, elegância, ela é forte, sensação da balança Vem, hoje você vai ficar bem, toda doida bebê, toda louca Tomador de patrícia causando na pista, capa de revista, nunca vi ela na cara Vem, hoje você vai ficar bem, toda doida bebê, toda louca Vem, hoje você vai ficar bem, toda doida bebê, toda louca Vem, hoje você vai ficar bem